Então, cinco e meia da manhã já aqui em Santos Dumont, pronto para embarcar o aeroporto. Um caos, maluco, um caos. Antigo que houve, acho que deu algum problema com aquela companhia que atende a América Latina inteira, tinha gente dormindo nos bancos aí mesmo, os guichê lotado, que não foi tranquilo. Só teve um esquema que eu não consegui pagar as bagagens pelo site, que deu erro de cartão, mas tinha pago. Aí cheguei aqui, despartei a bagagem tranquila, cheque feito, só sucesso. Agora, é torcer para esse tempo aqui atrás dar uma melhorada, porque não pode atrasar o voo aqui do Rio, porque se atrasar o voo do Rio, eu não consigo pegar a escala, a minha conexão em São Paulo, para Porto Alegre. Torcer para dar tudo certo, para o tempo dar uma melhorada, parar de chover, porque está chovendo forte no Rio. Enfim, é a missão começando a saga de 11 dias de afternet na estrada, só vamos. Rapaziada, dormi bem, esse frio aí que falam aí de Porto Alegre aí é meio caô, né? Para mim é ar-condicionado do gado. Enfim, estou aqui na recepção do hotel esperando a Marcinha chegar para pegar e a gente para ir votir. E agora, maluco, vai começar a festa do board game gaúcho. Vamos encontrar a rapaziada, vai estar lá o fel, o grande brother meu, geral, para a gente poder jogar esse final de semana, curtir o frio, geral, querendo que eu estou me encher marrão, não sei qual vai ser, mas vamos ver qual é. Experimentar, né? Custa nada, né? Qualquer coisa a gente mete açúcar. Eu fiquei sabendo que pode botar açúcar, que está tudo bem. Enfim, vambora. Vamos conhecer a rapaziada do sul, vamos jogar, vamos ser felizes, porque isso é o que importa, valeu. Só vamos. Rapaziada, Ivoti, só vamos, ó, sensacional lugar, muito maneiro, muito maneiro, e a rapaziada já está lá dentro, jogando como se não houvesse amanhã. Já estamos com dois espaços, era um espaço só, mas aí a pousada olhou e falou, pô, pode pegar esse outro espaço aqui. Estamos com outro espaço maneiro, e a vista, o local, é sensacional. Se liga só em como é a pousada por dentro e o visual do lado de fora, muito maneiro. Rapaziada, vamos lá, vou mostrar agora aqui o primeiro espaço de jogatina. É um espaço que fica do lado da casa principal que vocês viram, tá? Que é essa portinha aqui atrás que a gente entra aqui. Vou mostrar pra vocês como é que está por dentro. Chega aí, vambora, vem. Olha o espaço. Rapaziada ali, jogando Cleópatra. Caraca ali, ó. O uniforme, a armadura do Aftermath. Sensacional. Sacou? Aí um espaço bem maneiro. Tem umas mesas vazias aqui, que o pessoal parou pra tomar um café. Rolou um lanchezinho agora ali, o pessoal foi lá comer e tal. Aqui, quatro litros de café de preparação pra você tampar no café, a não passar perrengue nenhum. Aqui as mesinhas jogando. Aqui o Ederson, jogando com a rapaziada. Aqui o Fel Barros, contando alguma história, jogando o seu jogo. Sacou? Clássico, Catan. E ali atrás, várias opções pra vocês poderem jogar. Olha que sensacional. Tá recheado aqui. Tá recheado aqui, recheado. Não tem jogo faltando, rapaziada. Não tem jogo faltando. Bora, agora que eu vou mostrar o outro pico pra vocês. Aí o outro espaço reservado, aqui, vocês não devem ter visto, aqui é a entrada principal, né? Recepção. O outro espaço reservado foi esse aqui. Que ia ser só o local de comida nossa, ó. Que geral tá amassando ali vários docinhos, vários salgadinhos. Porque isso tava vazia as mesas lá, conto pra vocês. Mas aqui, ó, rolou outras mesas aqui. Um espaço que a gente tá vindo pra cá também. Então, ali no cantinho, tá rolando um barragem. Eu joguei um azul ali. Enfim, vários espaços bacana pra galera poder chegar e jogar. E é bacana ver isso porque é um evento que tá trazendo gente de todos os lugares do Rio Grande do Sul. Gente, do Brasil, né? Tô aqui, daqui a pouco eu vou bater um papo com o Fel. Mas tem gente de todos os cantos do Rio Sul. Do Rio Grande do Sul. E durante o programa eu vou botar aí a rapaziada falando pra vocês verem qual é. Então, enfim. Joga a Ucha até o momento se mostrando. Um evento sensacional, com espaço maneiríssimo, comida pra tu ficar de boa e bastante jogo pra você se divertir. Então, a parada é essa. O que é o jogo de tabuleiro pra vocês? O que significa o jogo de tabuleiro pra vocês dois? Bom, eu acho que acima de tudo o jogo de tabuleiro é um entretenimento. Que as pessoas conseguem se conhecer e tentar desopilar dessa rotina do dia a dia. Tentar melhorar até a forma de pensar, da estratégia de pensar dentro da própria profissão. Porque sim, o desafio, seja um jogo azul ou seja um jogo mais complexo, vai necessitar a questão dela. Então, eu acho que isso é... Fazer a parte de conseguir se divertir, né? E além disso, sair um pouco da questão de tu tá na frente de uma televisão, na frente de um computador. Tu tá interagindo com pessoas, né? Enfim. É. Perdendo aí do Fabrício. E a gente fala assim... De 90 a 45 e mesmo assim, tendo feliz. Porque tu tá fazendo uma coisa diferente. E é muito legal isso aí, porque uma coisa a gente tá em grupo de WhatsApp. Ou seguir um produtor de conteúdo. E outra coisa é tá ao vivo, jogando e sabe? Trocando uma ideia e... Eu acho que isso é o principal do jogo de tabuleiro. O resto é... O resto faz parte. É, é um plus, né? É, eu acho que sim. Colecionar, né? Colecionar, pois é. É o resultado. É o resultado. Colecionar é o resultado de você gostar de outro tabuleiro. Se eu não gostasse, se eu não estivesse jogando, você não teria no personagem. É, exatamente. Então aqui, ó. Já tô aqui no meu Brás Birgman. Jogando aqui o Coru Comendo. Tô aqui brincando. Aqui, ó. Vamos fazer o Hoff Hampton. Isso aqui é a rapaziada que não vale nada. Vai querer... Nunca perdeu esse aí. Nunca perdeu? Show de bola. Vambora. Só vamos. A importância dos jogos de tabuleiro pra mim representa amizade, representa sair um pouco do mundo virtual, porque nós nos reunimos uma vez por semana, a gente toma uma cerveja, conversa com pessoas, olhando um no rosto do outro, não é só aquela coisa na frente de uma tela. E também eu acho importante pra esperecer um pouco a cabeça, eu acho que ajuda também um pouco até na inteligência do dia a dia, da resolução de problemas. A gente tem que pensar em, na hora de um jogo de tabuleiro, tem que pensar em várias ações, lidar com frustração de tentar uma jogada e não conseguir, etc. Eu acho que ajuda em vários aspectos. Eu acho que também pra conhecer gente nova é a primeira vez que a gente tá participando de um evento, né? Então a gente tá conhecendo gente... Conhecendo pessoas novas, né? De fora do mundo. Isso. Conhecendo gente nova, de fora, de outros estados. É o seu primeiro ciclo, né? Isso. E também porque a gente começou a jogar no momento que estávamos morando só eu e ele fora, sem a família. Então foi importante pra gente se conectar também. E também agora conhecer gente diferente, né? Eu lembro, nós jogamos na pandemia o Pandemic, o primeiro... Mega temático. Mega temático. No meio da pandemia, a gente não podia sair de casa. E a gente fez toda a campanha, foi muito legal, assim, os jogos tabuleiros estão fazendo parte, assim, na nossa vida. A gente tá gostando bastante. A gente vai tentar muito bastante no seu nome. Sim. São exatamente três minutos pras 11 horas da noite. Toma aqui, ó. Eu vou andar mais três. Taverna do Vale Profundo. Vou tocar fora um véio. Vinho. Eu sou o Barros. Um barro pra ele ali. Grande Samara. Esse véio. Um barrezinho dela ali. E aqui, eu ganhei a estatura. Esse meu milho de barro. Vou meter aqui também, assim. Eu tenho uma cadeira. São exatamente três minutos pras 11. Agora, agora, dois. Que horas vai acabar isso? Eu sou. Gente, o jogo tabuleiro, eu vou dizer, que me fez reunir com os amigos que eu tinha perdido faz um tempo. Já tinha parado de se falar. Do nada, nos encontramos, jogamos um jogo aleatório. Pegamos o gosto. Daí, nós, entre os quatro, começamos a comprar jogos sem parar e começamos a se reunir. Fortalecemos a amizade. Hoje, tamo aí. O Léo ali do meu lado. Nove anos de amizade, já. E eu vou dizer que também me proporciona conhecer outras pessoas. Por exemplo, ontem eu fui lá no Tavuleria, lá, conheci, joguei uma mesa, assim, aleatória. Veio um amigo lá, descobri que ele mora na esquina ali do prédio que eu moro e me convidou já pra sair. E agora, conheci também mais novas amizades aqui em Porto Alegre, que me convidaram pra poder jogar mais também. Isso é uma coisa incrível. Tipo, conhecer pessoas assim, eu que sou um cara meio tímido, assim, pra sair assim, ah, vamos jogar um Tavuleiro. Nem, sai assim, pra conversar com as pessoas no meu âmbito, que eu sou médico. veterinário, e eu chamo alguém pra jogar um Tavuleiro, a pessoa já pensa, ah, um hora, um com um, um negócio, assim, o cara quer jogar uma coisa mais pesada, é difícil achar a gente assim. E eu vou dizer que eu me perdi na conversa, mas... Mas é bom achar as pessoas assim. É, isso aí. Pode cortar. Meia-noite e dois, pra provar pra vocês. Aqui é a nossa mesa, nossos passos sobreviventes. Aqui, ó. Beijo ao Fistinho. Bombando. Aqui, um Reis Arcana. Sacou? Ali, no meio mais suave, um dobro. Dobro não. Scout. Aqui, o Filho de Meyfriza fazendo sucesso. O Fainho. Ali, o Porta Cupcake. É o Verdel. Esse é o Porta Cupcake. Ali, ó. Redugado. Great Western Trail. Redugado. Tá aprendendo a jogar? Ah, isso. Que bom, que bom. Aprendeu comigo, que bom. Não devemos fazer o quê? O que você aprendeu? Que não é o quê? Ah, isso aí. É jogo de entregar boa e não é jogo de banco imobiliário. E fazer casinha. Isso aí, sensacional. Fabrício ensinou isso. E aqui a gente vai agora um Marrakech. Gente, eu vou sentar aqui para jogar uma Marrakech. Poderosa Samara. E o nosso guerreirinho. Só vamos. E vai chegar aqui o Vini, que está ali, em pé. E vamos continuar. Para provar que não é armação, ó. E é noite 3. Vamos continuar a saga. Só vamos. 3h56. 11 graus. Sobreviventes. Estamos aqui. Os sobreviventes. Que jogamos o quê? Kit Kat? Hatch, Hatch, Hatch. Hatch, Hatch, Hatch. Hatch, Hatch, Hatch. Aqui é o Cat. Aqui é o Rato, com o nosso microfone. E aí? O resumo do primeiro dia em 30 linhas. Não é, companheira? Marcia, está tudo bem? Está tudo certo. Tudo certo. Muito controle. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Tirando o frio, tirando os 11 graus. Total descontrole. Estamos aí terminando o último dia e só tem a gente, ó. Tem mais ninguém. Geral já meteu o pé. Só nós aqui, os fracos, né? Não, eu estou aqui por causa do contrato. Ela está aqui essa hora. Se bem que o contrato era até a minha noite. Já tem 4 horas. Estou aqui contra a minha vontade. Depois está pela parceria. Já é 100% do valor da hora, né? Mas tem uma devolução de Pix aí. Com elas vitórias no jogo. Ah, é. Porque eu ganhei. Então, quando eu ganho no contrato, eu tenho que devolver parte do pagamento da viagem para ela. Para lá extra. Mas, enfim. Então, hoje termina o primeiro dia. Amanhã tem mais. Amanhã tem limite de hora, não, né? Até as 18, 19 horas. Até as 18, 19 horas eu já vou poder ficar aqui. Então... E depois é na Casa da Márcia. E depois é para a Casa da Márcia, né? Porque a segunda-feira é ponto facultativo aqui no Rio Grande do Sul. Então, geral, aqui ninguém faz porra nenhuma. Depois o carioca, aqui não trabalha. Sacou? Mas o carioca que é malandro. Ah, o carioca que é malandro, trabalha amanhã. O carioca trabalha no dia do aniversário do Rio de Janeiro, sabia disso? Mas aqui a gente trabalha... No dia que o Rio não faz aniversário, a gente trabalha. Sacou? E aqui não vai trabalhar amanhã porque é dia do que eu decidi se revoltar, os caras... Ah, não vou me estourar com essa porra, não, cara. Acabar de falar que eu estou longe do merro pra caralho. Se eu tiver que sair correndo, eu não chamei do merro. Estou cedo. Mas, enfim, a meta é o mais, beleza? A gente vai continuar o nosso videozinho aí pra bater um papo sobre os eventos fora do eixo. Beleza? Rapaziada, tem tudo como dormir? Não. Não vai dormir? Não. Não. Ninguém vai dormir aqui. Fabrício também não vai. Tá no contato que eu tenho que dormir. É mentira? Até mais, tamo junto. Meus amigos, último dia de Jogaúcha. Cara, acabei de levantar onze e porrada. Eu dormi muito tarde lá. Já arrumei minhas malas ali. E agora vamos encontrar a galera aqui. Vai rolar uma churrascada sensacional. Já vou acordar com uma almoçando. Só vem comigo. Então, ó. Já chegando aqui no segundo dia de Jogaúcha. E já geral tampando, né? Geral tampando. Caindo dentro aqui, ó. Poderosa Márcia. Rapaziada jogando ali um Braz. O Braz Bergman. 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 Ela já começou ali a segunda era. Aqui o Calicó, o jogo que eu começo a espirrar. Porque eu tenho alergia a gato. Chacou? Aqui ainda tá vazio, vazio. Poderosa Cat L. Organizer aqui, ó. Seven Wonders Duel. Aqui o scoutzinho da rapaziada. Tudo bom? Tudo bom, gente? Beleza? A maçã do scout. Que pra mim, eu acho que é um dos jogos mais jogados de TV até na dona Catiely. Geral, né? Eu acho que sim. Geral a maçã. Vale, vale. Não vale. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, né? O scoutzinho bombando. Ali, outro jogo que eu tenho alergia. Que é a ura dos gatos. Ai, vou na foto da segunda. Eu começo a espirrar quando vejo, porque eu tenho alergia a gato, mas tá tranquilo aqui. O ilha dos gatos, da Infobr. Tudo bom, rapaziada? Com prioridade. E aqui, o True the Age. O True the Age eu tenho uma questão. Beleza, rapaziada? Com prioridade. Depois que eu joguei o digital, eu não consigo mais fazer a conta da corrupção. Eu não consigo mais fazer a conta da corrupção, mano. Aí pra voltar a fazer a corrupção no físico, é uma limitação intelectual muito grande. Mas vocês estão aqui, ó. Estão na primeira era ainda, né? No fim da primeira era. No fim da primeira era. Beleza. Amanhã de manhã vocês terminam. Beleza. Eu só tenho dois esqueletos aí. Valeu, rapaziada. E, ó, quando a gente vem aqui, ó. Mostra uma paradinha pra vocês aqui. Aqui, experimentei. É... Eu quebrei umas cinco regras de etiqueta. Eu misturei a erva com a parada. Não pode. Tu não pode botar a mão na bomba ali, né? No canudo que tu chupa. Tu não pode botar a mão. Eu botei, misturei e tal. Enfim. Mas ali fora. Você viu ali fora? Acho aqui que o reflexo vai pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha ali, ó. Tá ruim a jogatina, não, né? Não tá ruim hoje, não, né? Ai, meu Deus do céu. Depois a gente tem que amassar aquilo tudo ali. Que sacrifício. A rapaziada desenrolando a ideia ali, ó. Curtindo o solzinho. Fazendo aquela esquentada. Só vamos, galera. Daqui a pouco tem mais. Vai! Tu quer que a gente olhe pra ti? É, bate pra pra gente. Bate pra comigo. Bate pra comigo. Não foi pra cama. Tá acostumado a levar pra cama ali, ó. Não foi pra cama, não. Não foi pra cama. Relaxou, rapaz. Tá? Então, não. Quais os desafios da cena regional pra vocês fazerem o que vocês fazem? A gente tá muito espalhado aqui, né? Tem a galera da região metropolitana, mas mesmo assim é muito afastado. Tem pessoal de Porto Alegre, tem pessoal de Novo Hamburgo, Sacocaia, Portão, Penâncio, Lajado. É, aí já começa aí 200 quilômetros, aí vai, tem Santa Maria, também tem Ijuí, aí tem Bagé, aí tem fronteira, aí a gente tem que tentar reunir todas essas pessoas. Aí que a gente tá com dificuldade, quilômetros. Você acaba segregando dentro do mesmo estado. Isso, Betro. Estamos tendo agora, ultimamente, com mais eventos, né? Tanto Sapucaia, principalmente, tem a Board Brothers, que tá acontecendo a cada dois meses, mais ou menos. Então, tá tendo esse movimento um pouco mais. A gente acabou descobrindo uma galera na cidade, ao lado da nossa, né? Que tá puxando pra isso também. Mas eu acho que o desafio maior mesmo é essa questão da distância, né? É a distância e tentar adaptar e reunir as pessoas e fazer acontecer. É, entrar, talvez seja, tornar um calendário, né? Uma rotina. Ó, a gente vai sempre fazer isso, isso, essa data tal, já deixa aí reservada pra poder fazer isso. E até combinar muitas vezes, porque nós moramos a 130 quilômetros da capital. Aí a gente tem dois eventos por mês na capital. Será que a gente vai ir nos dois? É. Então, a gente vai ter que escolher, né? Então, quem sabe, tem um a cada um mês, pelo menos. Daí a gente... Ou a gente vai ter que... Nós, na casa, a gente vai ter que escolher isso aí, porque não tem como ir em todo o evento, né? É, não tem como ir em todos, né? Não tem como ir em todos, né? Aí tem que ficar catando a cidade vizinha. Ah, 30 quilômetros, já dá. Então, já vem aqui. Aí a gente já começa a tentar reunir pelo menos 5, 6 pessoas todo final de semana. E talvez, se tivesse um calendário fixo, a programação poderia ser mais... Fica um pouco mais fácil pra se organizar, né? Com certeza, com certeza. E a última pergunta, a próxima é a última. Quais são os próximos passos, então, de vocês? Como organizador do evento aqui, sacou? A nossa ideia agora é fazer uma reunião pós, pra gente ver o que a galera falou. No geral, foi bem positiva, a impressão da galera foi bem positiva. Vão vários pontos a serem melhorados ainda, mas tá dentro das expectativas. É, dentro das expectativas e tentar achar um calendário. E esse Jogaúcha vai acontecer de quanto em quanto tempo? Onde, como, para quem, quem vem, convites, isso e aquilo, sabe? E ir melhorando. Pegar esse feedback inicial de quem esteve aqui hoje e depois... O local aqui é maravilhoso, porém, aqui ninguém é de voti. Ninguém da organização, é. Qualquer parada tem que vir de fora, pra resolver qualquer... Pra ver uma florhagem, o que for, né? É. Pra nós, nossos próximos passos, é fazer alguma coisa em Venezuela. É, na nossa cidade natal, né? Com relação ao Jogaúcha 2. É, com relação ao Jogaúcha 2, porque o pessoal tem muita curiosidade. Nossa cidade é assim, vocês jogam jogos, ah, é de apostas? Ah, é o quê? Então a gente tem que botar o pé lá e mostrar pra eles, né? Levar a nossa estante pra um local lá e... E aí você acaba fazendo só aquilo pontual, naquela ação que você tá fazendo. O resto, ele vai te acompanhar pelas redes sociais. É. E não vai ter como você se encontrar com ele de novo pra mostrar que é diferente. É. A dificuldade pra nós, aqui em Venâncio, a gente precisaria fazer um evento, né? Um evento com monitoria, porque a galera não sabe o que é um jogo de... Pra ensinar a jogar, né? Tem que ter gente pra ensinar. Diferente do que foi aqui, que a galera já sabia jogar. A galera, todos os seus próprios jogos ali já vão se... Já se viram, né? É, vão se... Criando amizades ali, né? A mesma mão, escolheram o mesmo jogo, então vamos jogar junto. Então a gente já... Não precisa pegar pela mão ninguém, né? É, todo mundo vai junto. Isso é, porque o foco disso aqui é pra galera do nicho, né? Sim. Quem é de fora, assim, não pensa, caraca, eu vou passar um final de semana jogando, botar uma grana pra ficar numa pousada pra fazer isso. O cara não consegue mensurar essa informação. Só que é do nicho mesmo. Mas enfim, que bom. Foi show de bola. A gente tá bem feliz com o resultado. A galera falou que gostamos bastante, né? Nossa, sensacional. Sensacional. Eu tô meio chimarrão, cara. Comeu uma costela de chão, um baral. É muito legal ver o pessoal vindo, né? Para o Rio Grande do Sul. Então voltar a ter. E aí, tipo... Ter, não... É, esse movimento, né? Vem pra cá jogar com nós, né? A gente vai, vocês vêm, vamos fazer tudo isso, assim. Exatamente. E o bom de vocês deixarem o evento com uma pré-configuração, é a gente poder se organizar pra vir. Porque a gente tá num momento muito complicado, de voo, de tudo, de tempo, de tudo. Então quando a gente tem mais tempo pra se programar, fica viável, fica mais viável... É, é bem isso. Os organizadores têm que organizar tudo para os convidados, pra quem vim conseguir também se organizar e fazer acontecer o melhor possível. Então o fato é que a gente já precisa de um jogaúcha maior. É, isso é fato. Isso é fato. Números não estão faltando. Não. Aí a gente tá nessa aí, será que ele vai ser maior ou será que a gente vai fazer uma coisa ali, ó... Com corrida. Vai ser só pra manter o espinho. Olha, esse capitalismo selvagem é ele. A gente vai decidir agora pros próximos como é que vai ser. Se a gente vai bater isso aí ou se vai ter pra galera geral, né? É. Show, show. Perfeito. Muito obrigado, tamo junto. Tamo junto, obrigado. O desafio regional é que eu acho que em relação ao eixo Rio-São Paulo lá, eu não digo que exista uma preferência só da questão de um olhar pra São Paulo e Rio. Eu acho que o Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, ela tava atrasada nisso. Ela tava atrasada em ter evento. A gente teve o primeiro evento de jogos tabuleiro em 2017. Assim, evento com monitor, né? Antes tinha encontro, encontro de garagem, encontro de jogadores. E então, um lojista, um lojista somente de jogos de tabuleiro, a gente abriu uma loja dentro do nosso evento em 2017. Depois veio uma loja especializada só em jogos e hoje a gente tá com duas. Então, todas essas referências de produtores de conteúdo, designer, o primeiro lançamento aí, gaúchos lançando jogos de tabuleiro, né? Também é tudo recente. Então, a gente tem uma região que agora ela desabraxou. Agora a gente tem cenário. Agora as pessoas se encontram. Elas viajam de uma cidade pra outra, 300km de distância, pra se encontrar antes. Elas nem acreditavam que tinha outro jogador aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, hoje tem redes sociais. Tem uma série de pessoas no Rio Grande do Sul pensando no hobby. E a gente faz essa união. Então, a união é o desafio. É ter várias pessoas querendo jogar jogos de tabuleiro, querendo ampliar o hobby e tentar unir eles tudo num lugar só pra gente pensar o hobby e fazer coisas boas. E pra você, Ederson, quais seriam os próximos passos? Pra mim, Ederson, que já montou uma loja, um CNPJ uma vez, pra ter acervo no nosso evento. A gente fez a primeira loja no Rio Grande do Sul. Depois os lojistas chegaram e a gente deu preferência. Vai lojista. A gente já montou nosso acervo de evento. A gente que já montou encontros. Esse aqui é um encontro de jogadores. Não chega a ser um evento assim, aberto. Eu tô indo pra base. Pra base bem forte. Eu tô investindo muito na questão do Joga Família, um canal de jogos pra família. E esse canal de jogos, ele é voltado pros habitantes lá na minha cidade, pros pais de família na minha cidade, que eles começaram a ter jogos dentro da escola. Eles começaram a ter uma ludoteca. E eles não sabem que jogos de tabuleiro são esses. Então, a parada, assim, é de tentar fazer evento pra furar o nicho e começar com as famílias. Porque eu quero que o meu filho de 5 anos, ele não tenha só dentro de casa o pai e a mãe pra jogar. Eu quero que ele cresça com uma turma de amigos que joguem jogos de tabuleiro. E todos os colegas dele, eles pegam um jogo de tabuleiro lá por mês na escola dele pra jogar. Só que esses pais não sabem o que fazer com esse jogo. Então, tô fazendo evento. Então, quem sabe daqui a 10 anos, o meu sonho utópico, a gente ter uma feira escolar de jogos de tabuleiro, onde eu trago autores nacional pra ser o patrono da feira, pra minha cidade onde eu moro lá, ter jogos, ter encontro, ter... agora tem ginga gigante nas escolas que eu trabalho. Então, eu me... eu tava num trabalho mais amplo, mais regional, mais gaúcho, de fazer os eventos. Eu saí um pouco desse cenário e agora eu tô bem local e tentando divulgar isso ao máximo pra que outras cidades vizinhas copiem essas ideias e vejam os jogos como um momento de família, um momento educacional. E eu tô nessa linha. E esse é o meu próximo desafio. Eu quero que a base venha forte. Isso aí, base forte. Cara, ó, sensacional. Tudo que aconteceu com esse final de semana foi muito maneiro. Tudo, ambiente, rango, jogatina, rapaz, era trocando ideia, temperatura, sensacional. Não passamos frio, sacou? Parabéns mesmo pelo evento, cara. Valeu. E a gente agradece também. Tamo junto. A galera... vocês... a galera que veio de fora do estado pela primeira vez, a gente... a gente tem um que outro que dá uma passada, veio visitar alguém, ah, vou ali na Board Brother. Mas agora vocês vieram exclusivo pro evento e a galera brilhou os olhinhos quando viram. Vieram com a camiseta do After Match aqui pra dar um abraço, pra dar aquele forte abraço pessoalmente. Então, isso foi demais. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Tamo junto. Já tá rolando aqui, ó. Próximo hora do almoço, ó. Próximo lançamento ali, ó. Sendo testado. Aqui. Ainda tá rolando o Braz, dos profissionais do Braz. Só profissional pro player. Já mudou o jogo aqui. Virou o Cryptad. Dos meus jogos queridaços. De dedução. Aqui estão jogando Home of... Glory of Home, né? Que é um jogo que eu não entendo. Eu não consigo jogar. Saiu no Brasil como Montanai, se você quiser procurar. Mas é um jogo que eu não consigo jogar. Não é pra mim mesmo. Eu não consigo entender esse jogo até hoje. Enfim, vamos continuar aqui. Ali a galera ainda tá na Ilha dos Gatos. Ainda tá na Ilha dos Gatos ali. Aqui. Qual o nome desse jogo mesmo aí, Guerreirinho? Qual o nome do jogo? Qual o nome desse jogo? Ah, o Deep Sea. Eu não conhecia. Rolando aqui. 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 Agora virou um fornalho azudo. O jogo do leilão. Não é pra quem tem muito dinheiro. É pra quem sabe fazer leilão direito. Então se você acha que tem que gastar dinheiro. Não é pra ser. Ali. Eles estão agora aqui, ó. No meio da segunda era. Ainda. Estão vivos ainda. Ainda estão indo. Sacou? Ali um taco-gato. E vai andando aqui o nosso encontro jogaúcha sensacional. Daqui a pouco a gente volta com mais coisas pra vocês. Só vamos. Rapaziada, eu tô aqui com quem? Tio Gia? Oi, gente. Tranquilidade? Tranquilidade. Cara, e por que que a gente tá aqui dando esse rolé pelo local aqui do evento? Hotel Spazio, onde a gente veio aqui no Jogaúcha. Pra quê? Pra gente conversar sobre o fato da gente ter saído daquela nossa zona de conforto ali. E ter se deslocado. Tu veio de quê? De ônibus, né? Eu vim de avião. Eu vim de avião. Então de avião, beleza. De ônibus do Rio de Janeiro dá mais de um dia. Nossa. Né? Aí dá uma hora e quarenta de voo e tal, não sei o que. Então a gente sai ali. Por quê? Eu tô no Rio e você tá em São Paulo. Sim. Se a gente dormir, a gente acorda na nossa cidade. Exatamente. Né? Se eu pegar o último ônibus do Rio de manhã, eu tô em São Paulo e vice-versa. Exatamente. Então a gente teve que chegar agora e fazer algo completamente diferente. Com um lugar que era mais distante. Sim. Tá? E como é que a gente se programa pra isso? Como é que você se programou pra fazer isso? Vamos mandando. Vamos trocar uma ideia. Vamos mandando. Como é que você se programou pra fazer isso? Pra poder vir pra cá? Então quando anunciaram o evento, né? Do Joga Ucha. Eu fui... A primeira coisa que eu fiz foi ver passagem aérea pra ter mais ou menos ideia do preço. Sim. Porque ultimamente tá muito caro. Tá absurdo. Passagem aérea tá uma parada absurda. Então fazendo combinação de horário, de saída, de pegar de madrugada, vir pra cá cedo e voltar de noite. Aí eu consegui achar um pacote bem em conta. E aí foi por esse pacote que eu acabei pegando a passagem e vindo pra cá. Eu confirmei com a Cátia e com o Vinho e falei, ó, pode ir que eu vou, com certeza. Horário meio maluco. Mas vou chegar. Chegou. Foi pra chegar. Vou chegar, vou chegar. Tá. E é aquilo, né? Você tá lá de bobeirinha. Sim. Se desloca. A gente tava tudo acostumado a querer ir pra um evento, sai, pega o Uber. Nossa, rapidinho. Pega o Uber, chega lá e tal. E hoje a gente tá aqui, ó. Esse lugar maneiríssimo, com visual maneiríssimo aqui. Nossa, lindo demais. E no interior de Porto Alegre. Sim. Como é que você vê a importância de a gente ter um evento no interior de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. É a importância de a gente vir pro lugar que é Ivoti. Porque eu, por exemplo, eu, Fabrício, eu não me vejo, saindo de onde eu moro, pra vir conhecer Ivoti. Sim. Acorda. A gente tá vindo pra cá porque é jogo de tabuleiro. Sim. Então como é que você vê essa importância de um evento desse aqui? Porque muito se fala que, assim, os eventos principais de Board Games ou estão no Rio, ou estão em São Paulo. Sempre o resto do Brasil fala assim, ah, podia ter eventos em outros lugares. Eu acho que quando a gente se dispõe a vir pra cá, pra participar, a gente só tá incentivando e mostrando que todo lugar é lugar pra você poder ter um evento. A gente tá potencializando e validando esse tipo de coisa. De virar pra galera e falar assim, meu irmão. Vai. E você que tá aí, num lugar mais afastado, faz também, pô. Exatamente. Chama a galera pra participar, você cria um evento. Organiza isso aí, com uma antecedência, pra gente se programar. Exatamente. Porque tem a questão do custo, pra gente poder ir também. Sim. Porque a gente consegue participar, a gente consegue ir lá e incentivar também pra que tenha uma primeira, uma segunda, terceira, quarta, quinta e assim vai de edição. E não fique só um evento pra São Paulo ou Rio de Janeiro, como a Maria das Vezes é. Como a Maria das Vezes é, né? A gente sai ali daquela nossa rotina, a gente quebra a nossa zona de conforto pra se deslocar pra isso. Exatamente. Cara, muito bom te ver aqui. Muito bom te ver também. Obrigado aí. Obrigado. E rapaziada, quem ainda não segue o Tio Dia, procura o Tio Dia aí. Você tá fazendo... É o YouTube, né? YouTube e Instagram... E o YouTube e o YouTube Tio Dia. Isso, também. Canal do Tio Dia. Então se inscreve lá pra seguir e ficar ligado no conteúdo dele. Beleza? Valeu. Só vamos, rapaziada. Valeu. Ó, passou o almoço, geral voltou a jogar. Mas tá aquele cremazinho devagarinho, todo mundo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A galera do Tio Dia diz agora ali, ó. Na Terceira Era, acabando. Todo mundo bem evoluído aqui, ó. Uma grande civilização. Uma outra grande civilização. Ali. Tá rolando o New York Zoo. Pensamos agora. New York Zoo. Acho que é chácara. Esse é o chácara, né? É o chácara. É o chácara. Esse aí é show de bola. Show de bola. Bonitinho, né? Fofo. Ah, tá a caixinha ali, né? Show. Bacana, bacana. Bacana. Aqui, ó. Passarinho, que som é esse? Também conhecido como Wingspan. Vamos continuar dando a voltinha por aqui, ó. O salão já tá mais vazio, mais tranquilo. Rapazes aqui jogando o jogo do Harry Potter sem Harry Potter. Jogo do Harry Potter sem Harry Potter. Aqui, Fel Barros, com o seu PGBL, né? Com o seu investimento de longa data. Eu falei que o Especiante é o teu PGBL, né? O PGBL. Tá lá investido. Uma ultimação, uma paradinha. Vem um chequezinho. Tá aí, ó. Especiante de cantina. Funcionando. Aí. Um Potion Explosion. De qualidade. E aqui fora. Aqui fora, não. Aqui dentro. O Cascadia. Que é um dos jogos que tem mais visto mesa por aqui. Nesse Joga Uso. Tava no Braz. E agora, o Cascadia. Valeu, gente. Aí, aqui, ó. Olha que maneiro. A gente chega aqui e sai. Pá. Visual. Tranquilidade. Ali onde rolou o nosso churrasco. Agora que só tá ali com o Brasileirinho suave. Lá no fundo. Acho que ali é Novo Hamburgo, se eu não me engano. E esse é o céu. Essa é a pousada. Sensacional. Estamos chegando aqui na reta final. Aqui, ó. Pra dar uns soquinhos. Vamos dar uns soquinhos aqui. Pá. 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 Desmurrar a cara dos otários. E é isso. E é isso. Em breve. Em breve voltamos com mais informações. No Afternet. Só vamos. Aeroporto. Salgado Filho. Se despedindo de Porto Alegre. Depois desse final de semana. Sensacional. Nivuti. Jogando com a galera. Muito importante pro cenário. A gente ter esse tipo de evento. Fora dos grandes centros. Por exemplo. Fora da capital. Que é Porto Alegre. A gente ir pro interior do Rio Grande do Sul. E fazer um evento. Juntando maior galera. Pra poder jogar. Enfim. Muito feliz por isso tudo. Espero que tenhamos mais eventos aqui em Porto Alegre. Pra gente poder vir mais vezes. Só vamos. Música Música É uma roupa. Já mandou com o Frida. Fica. Ah. Acabou. Lá é o que? Sai do histórico. Não. É verdade. Quando nós chegamos no verão. As lojas não vendem mais roupas de frio. Tu vai em Petrópolis. Que é frio. E tu vende roupa. A gente tem um pó de malharia. Eles não fazem mais roupas de malharia. Agora vai comprar roupa pro verão. Tudo em contato de novo. Frida. Só verão puro. Os caras estão abrindo. Já todas vão ficar com a mão. Se não vai em uma semana. Como você comprar um moletom pra mim? Uma meia mais que eu vou comprar pra mim. Aí é uma aula pra rei. Não. Foi cara. Foi pra garimgar. Vou reclamar. Se eu não tiver leve. Vou reclamar também. Eu quero ouvir do Rio pra Geneve. Vou reclamar. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? É pra você. É pra você. Pô, é só uma parada quente. Sim. É uma parada quente? É só quente. É só um gosto de peixe, sacanagem. Cheirinho de grama. Tá tudo tranquilo. Tá bom. Dá pra botar um açúcar. Botar um açúcar que é uma pedrinha de gelo. Tá feito por você. Tá feito por você.